fui no chapa beleza eu vou colocar a lança granada desse lado eu vou deixar ela preparada para qualquer eventualidade oi meu chapa cara eu tenho certeza que vocês vão me atrapalhar se eu deixar você aqui cara e você não sabe eu tenho certeza que eles vão me atrapalhar na volta certeza aqui a gente tem que fazer recuperar energia daqui parece que está faltando energia ali em cima tem uma pedra cristal aí para pegar aqui eu já tentei pegar uma dinamite e destrancar essa porta mas ela não funciona tá em resident evil 4 funcionava algo parecido mas aqui não dá certo vai trancar essa porta oi meu chapa beleza será que ele consegue interagir comigo eu acho que nem se mexe nesse primeiro momento eu acho que não você fica aí de buenas né meu chapa olha lá para mim para ver o rosto do bicho o louco mano desalegante conversa comigo enfim ahn eu não sei porque ainda está vermelho provavelmente é por causa que tem temos algumas coisas para fazer mas eu acho que não tem item nenhum só para esse lado de cá vai ter uns carinhas aí aqui mano eu vou na pistola sabe por quê eu porque eu mal vou usar a pistola agora sabe em alguns momentos assim específicos se ué matei todo mundo já não ah ele está aí o safadinho oxe está caindo meu irmão aqui uma pedra eu um tesouro assim uma pedra não sei se vale muito a pena eu pegar ela bem que eu tenho quatro né quatro gasos três gasos mas eu não vou pegar não aqui eu preciso de energia para poder pegar ali do outro lado vamos ver se eu consigo acessar essa gaveta de alguma forma não dá para acessar ela só entrando aqui é tranquilo se eu não me engano esse carinha ainda está aí cara isso aqui é muito outlast esse cenário assim ó essa imagem deixa ele manso aí acho que não tem nada mais nessa pá para pegar tem que tirar uma foto cara não resiste tem que tirar uma foto cara não resiste a gente praticamente vai sair correndo em muitas partes dela porque a gente nem vai encarar boa parte desses inimigos que vai aparecer ah meu deus do céu jogo aqui eu vou abrir porque aqui é munição de magno e aí dois zaninhos oi e aí e aí e aí Ainda pegou em mim? Eu tenho ódio Sabia que tinha alguma coisa Olha lá embaixo, ainda ficam algumas coisas Tipo, se eu estiver deixando alguma coisa pra trás É porque não vale a pena pegar agora As nossas armas não estão muito poderosas A gente mais vai perder do que ganhar Vou pegar algum item aqui e acolá Não vale a pena Eu acho que ele não sai agora É, ele não sai agora Essa porta, vamos destrancar ela Aqui Legal Eu posso usar duas coisas Ou vou usar esse aqui Ou poderia ser um tipo de lança-granada Munição em uma parte Uma peça mecânica Do cilindro Do Heisenberg A gente tem que fazer esse aqui Vai Enquanto eu acho que não aparece ninguém O que é que é munição de sniper Dinheiro Ui, a pior coisa Prefiro que eu não é munição Vale muito mais a pena Soldados mecânicos Cadáver de um homem adulto usado Removi o coração e implantei o negócio lá Estimulação muscular via eletrochoque Sem iluminação por conta da morte cerebral Só age por impulsos destrutivos e para O outro soldado Instalei um capacete ao crânio Ondas cerebrais estáveis confirmadas Experimento 1 Luta contra o licano Desmembramento e devorado em 3 minutos Problemas com capacidade destrutiva O outro soldado Substitui o antebraço por uma broca Falta energia para um movimento eficaz Preciso usar corpos vivos E aqui um reator implantado no peito A geração de energia aumentou bastante Experimento 2 Embate com licanos Destruiu 3 licanos em 1 minuto Com os resultados Mas atenção a durabilidade Pode parar se o reator quebrar E aqui está dando dicas para a gente De como lutar contra os bichos Para atirar no peito dele E por aí vai Essa foto a gente achou lá no vilarejo Lembra? Aquele puzzle lá 070408 Para pegar justamente essa pistola Que eu estou usando E aqui A parada da engrenaje É o que você faz agora Você pode vir por aqui né Mas aí Eu não recomendo ainda Prefiro vir por aqui mesmo A gente vai correndo Para nem por 100 Oi meu chapa Beleza Não Eu fiz errado Se eu não tivesse jogado O modo mercenários Eu nem saberia como lidar com vocês Mas como eu joguei E só o que tem no modo mercenário É vocês Nossa mano Eu não estava preparado para isso Deixa eu ficar mais manso E a gente vai Eu acho que nem adianta Tentar passar Porque ele vai Ele nos pega Tô esperando o outro Passar lá na porta Passou Que decepção Achei que a gente podia unir forças Contra a desgraçada da Miranda Tô muito decepcionado Isso Fica entalado Ela me pegou Pegou a gente Para ser filho dela Não vai ter o chiquinho De marejo A gente deve De terminar Contéctos Você consegue Imaginar A humilhação Que foi Olha só Eu atirei lá Na porta Cara Eu sou um Minho Vermal O que é uma Eu quero Deprisar daquela maldita Por isso eu preciso De poder Poder O suficiente Para destruí-la Esses São os frutos Do meu poder Os fortes Vão destruir os fracos O mundo funciona assim Você não devia Ter me recusado Ida Que aberração Ali não tem nada Aqui perto Pelo menos Que tenha valor Pelo menos O que é isso? É muito difícil essa parte da fábrica, cara. Tem que vir pra cá. Cadê? Cadê a pedra? Ali, ó. Essas pedras são bem troll, cara. Tem hora que ela brilha, tem hora que não brilha. Vocês viram aí, né? O que é isso? 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 De novo? O que é isso? O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 10 mil, que bom Galera, aqui é o seguinte, tem outra cabra Essa daqui é uma das mais Escondidas no jogo, ela tá bem aqui, ó Bem nesse ponto Vai mandar uma bala de sniper e pistola Já era, meu irmão Aqui, mano, que lugar é esse? Eu sei, dá Temos aqui Alguma coisa Ah, o soldado com jato, esse que a gente acabou de ver Instalamos uma mochila jato E estabilizadores na cabeça de um soldado Melhora a mobilidade Os experimentos revelam um voo limitado Não chega longe, mas pode navegar Por terrenos irregulares Fortalecimento do soldado Tanque soldado, instalamos revestimentos de alumínio Para proteger o reator no peito E a carne exposta Testes revelam imunidades As armas de fogos normais A blindagem não resiste a explosões fortes Requer mais desenvolvimento E se aquele malucão lá Que tava guardando o mod O mod Pra fazer as coisas Se a gente estourar A blindagem cai A gente consegue Ver o ponto fraco dele Mas não vale a pena Nesse modo de dificuldade aqui Não vale a pena Enfrentar esses bichos Correr Ah, cara Eu quase esqueci Isso aqui, ó Se eu não me engano É outra parte Do tesouro do Heisenberg Isso aqui eu ia esquecendo Viu, galera Aí, ó Ah, é a bola Mais alguma coisa? Não, tá bom Ah, é a bola Tem uma pedra aqui em algum lugar Deixa eu ver se ela vai piscar Ali, ó Aqui vai ter outra cabra Não, peraí É outra cabra? Não, na verdade é o seguinte Lembra aquela que eu mandei você Atirar com a Sniper? É a mesma cabra que eu ia ter aqui, tá? Você só era A pegar ela Ok Se eu não me engano Só faltou mais uma Eu não tenho certeza Se eu mostrei todas as 20 E como eu falei pra vocês As cabras eu peguei Na minha primeira run E algumas que restaram Na minha segunda E eram muito poucas As que eu lembrei De cabeça Eu falei aqui no vídeo Eu não cheguei nem na pior parte ainda Da fábrica, cara Tem que fazer o modo da bola Enfrentar aqueles bichos Novamente, cara Tem que dar um zolé brabo Tomara que eles Eu vou ficar sempre alternando Entre as salas Pra ver se dá certo Ver se tem mais alguma coisa aqui Não tem não, cara Só tem Só tem isso mesmo Logo Ela vai começar a cerimônia Com a sua Rose Se isso acontecer Já era Pra sua filha Ir pro vilarejo Mas fica tranquilo Eu vou pará-la Vou usar a Rose Pra matar a Miranda Tadinho do papai Você é o único Que não vê o potencial Da sua filha Vai pegar a Rose? Quero ver você tentar Esse é o modo da chave Que a gente precisa Pra poder passar Ah tá Lembrei que parte é essa agora Nossa Nossa Eu pensei que o Ethan Ia passar direto Pra gente poder pegar Isso aqui Ah E como o jogo Não quis colocar um inimigo Aqui protegendo isso E é só com a mão Bravo Ué Eu deixei alguma coisa Pra trás Tem alguma coisa Aqui dentro ainda Ah Cara Esse negócio Do mapa Ficar vermelho Quando ainda tem um item Isso ajuda muito Viu E foi munição De sniper Cara A gente tem que fazer a chave Pra poder abrir essa porta Pra poder vazar daqui A gente tá no B1 Acho que é no B4 A gente não consegue interagir com ele Na hora que o elevador Tá funcionando Talvez ele ainda não tenha Vou salvar o jogo Agora complica Meu irmão O jogo agora Vai complicar Nossa vida Muito Vamos lá Vamos lá Com 5 granadas De flash Ah Os malucos ainda estão aqui Cara Eu acho que vale a pena A gente matar Esse bicho A gente lá Vai Vai A gente A gente não mengga Tô vindo pra cá pra ver se eu dou um zolé nele, viu? Vixe! Meu Deus do céu! Tô vindo pra cá pra ver se eu dou um zolé nele, viu? Tô vindo pra cá pra ver se eu dou um zolé nele, viu? Tô vindo pra cá! Tô vindo pra cá 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 pra Tchau, tchau. Ai, caramba. Ai, conseguimos. Eu vou logo fazer... É porque é o seguinte, eu deixei uma sala pra trás, do lado esquerdo, do lado molde. Eu vou fazer logo esse puzzle aqui e vou salvar o jogo. E vou lá descobrir o que é que tem. Se for importante, eu gravo. Se não for, eu vou deixar salvo e a gente não perde nada. Cadê a bola? Eu fiz a bola. Tá aqui. Tchau. 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 Acho que pronto. Tchau. Nice demais, meus amigos. Eu vou fazer o seguinte, eu vou salvar... E vou lá naquele lugar. Se for interessante, eu volto ou então a gente já continua daqui. Vou chamar a atenção dele pra cá. É a maneira mais segura de passar por isso aí. Esse é o famoso tanque. Pra poder quebrar essa defesa dele, a gente tem que usar bombas. Então não vale a pena nesse momento, porque mesmo que você quebra a defesa dele... Ainda tem que gastar muita bala pra matar. E vai nos salvar aqui, simplesmente, essa granada de flash. A gente tem três granadas. E a gente vai pegar mais duas. Pra quem não tá entendendo, eu tô tentando ir buscar uma parte da magna. Vai ser bem delicinha pra gente. Vou fazer aqui. Vou segurar a onda aqui um pouco. Esperar um pouco. Desci. Nice. Provocar esse carinha pra ele sair dali. Vou provocar esse outro aqui. Fazer outra saída aqui de dentro. Esse zumbi eu não tava esperando por ele. Melianto safado sem futuro. É. Mas na hora que eu queria, você não fez isso, né? Você não quebrou a parede na hora que eu tava lá. Você vacilou comigo. Aqui eu vou descer logo. Na loucura. Peguei uma granada ali, tá? Pra quem não viu. Foi muito rápido no canto de parede. Munição aqui no canto. Deixa eles lá. Esses aí, a gente já não se preocupa mais. Minha preocupação é com a volta ainda. Que eu ainda vou pensar no que que eu vou fazer. Provavelmente eu vou usar todas essas munições que eu tenho aqui. Agora esse daí é o complicado, meu irmão. Esses aí que vai azedar com a nossa vida. Essa porta, depois que gerou energia, a gente tem acesso a ela. Pega essa munição aqui, ó. Nice. Passa correndo, velho. Tem que ser muito rápido aqui agora. Peguei uma granada flash ali. Provoca esse carinha pra ele atacar logo. Essas manhas você pega tudo no modo mercenário, mano. Quando você estiver jogando. Cenário aqui, você vai enjoar de ver esse cenário lá no modo mercenário. Por que eu atirei uma flash nele? Porque vai vir caras aqui. E eu não sei se eu vou ter munição suficiente pra todo mundo. Vai chegar mais aqui agora. Vamos esperar eles aparecerem. Vai chegar dois. Eles virem. Na hora que o grandão ia correr, também correr. Eu vou aguardar um pouco aqui pra ver se o maluco vai vir por essa porta. Vem. Vem. É o modo fominha ativado, viu? É o modo fominha. Tô tentando pegar tudo aqui. Tem umas áreas com certeza que são itens pequenos. Que não tem tanta importância pra gente. Abra a porta com cuidado. Tem um maluco, cara. Cara, aqui, ó. É o jeito, mano. Não vale a pena. E pronto. Só se tiver outro aqui ainda. Eu não sei se tem outro aqui ainda, não. Mas eu acho que era aquele lá. Colocar a defesa aqui só pra garantir. E show. Terminando. Tamo rico. Rico. Tamo aí no jeito, no esquema. É nóis, cara. A gente pegou aí, ó. Aumenta o poder de fogo aqui da nossa queridíssima. Tamo aqui com ela. Deixa eu ver. Examinar aqui. Ela tá com duzentos e cem. Dois mil e cem de dano, cara. A gente vai pegar, então. Equipar. Examinar a peça. Equipou. Vamos ver se valeu a pena. Aumentou mais duzentos. Duzentos é duzentos, né? Valeu a pena. Agora que a gente pegou muitas outras coisas aí. A série é fazer tudo, né? É isso aí, cara. Vocês tão assistindo é pra isso. Pra ver tudo. Salvando aqui meus parceiros. Agora ainda não vai ficar fácil, não. Ainda tá difícil ainda. Pronto, cara. Ah, chave do Heisenberg. Tá aí. Eu acho que a gente fez tudo aqui, viu, galera? Se tiver alguma coisa aí, desculpai. Se o buraco eu deixei. Friturador. Aqui é onde tem aqueles caras voando. Eu deixei algum item. Aqui é aquelas minas também. Algum item simples. Nada. Nenhum tesouro muito valioso ficou pra trás, tá? Nenhum. Só evas, essas coisas. Você realmente é azul, não? Com certeza. Uai. Mas eu enchi o saco desse papinho. Hora de morrer. Você tá ouvindo, né? Ah, é o arranque. É aquela hélice. Aquele maluco que tem uma motosserra na frente. Usei um motor de tubo hélice. Barato. Mas ele acabou desgovernado. Só sabe investir. Só sabe investir. É ir direto, né? Energia demais no reator? Não sei. Invencível de frente. Mas o idiota acabou arrancando os braços na propulsão. Compulsão também superaquece ao correr por um período prolongado. Tem alguém te esperando? É, vai dar ruim. Tô ligado. Eu queria que essa parte aqui ficasse salva pra não ficar pegando esses índices toda hora. E com certeza eu vou morrer muitas vezes. Eu vou ter que fazer muita decisão aqui pra vocês não ver os cortes. É, mano. Deixa eu ver se o jogo vai salvar duas vezes se eu fizer isso aqui. Se eu vim aqui. Ah, eu vou salvar aqui. Com os itens já no jeito. Eu não tenho que fazer isso aqui duas vezes. Essa daqui vai ser pra explodir até o videogame, cara. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Essa parede não caver. Ah, mano. O Sniper aqui é zoado demais. Vamos lá. 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 agora. A gente sobreviveu aos tiros, então eu vim pra terminar o serviço. Mentira! Por que não me falou na hora, caralho? Porque eu sabia que ia querer se envolver. E a missão já tá difícil, sem civis pra atrapalhar tudo. Por que a gente, Chris? Que porra tá acontecendo? Tá bom, Ethan. Tá legal. Acho que te devo uma explicação. Ai, que eu fico doido. Cara, Resident Evil. Village não ia durar duas horas se o Chris tivesse contado a verdade, cara. Sério. Tudo isso aqui praticamente aconteceu porque o Chris não contou nada para o Ethan. resumindo. A Miranda tem problema. O vilarejo, os monstros e aberrações é a obra dela. Um tipo de experimento maluco com o povo. O povo. Que bem na doisiana. Puta merda! E eu achando que podia salvar a minha família. Não consigo escapar daqui. Não consigo fazer nada! Olha isso aqui. Meus homens me mandaram essas fotos. Continua olhando. Maruza. Caralho, a gente tem que ir. Relaxa. Meus homens estão de olho na situação. Mas estão com a minha filha. Sem chance, Ethan. Sozinho, você não tem chance de não terminar nada. Vou ficar aqui embaixo e terminar de colocar os explosivos. Vai, pega o elevador. Eu te encontro lá em cima. Te prometo que a gente vai recuperar a sua filha. Juntos. Pode ter certeza. E quando eu achar a vida, eu vou acabar com ela. Ethan é muito bravo, cara. Ah, tá. Um tanque. Praticamente um tanque de guerra aí. Tudo bem. Lembrando que nesse jogo aqui o Chris tem quarenta e poucos anos, tá, pessoal? Carilho, hein? O maluco sumiu, velho. Cara, Resident Evil é foda, mano. Os caras desaparecem, velho. Esquadrão Lobo de Caça. Que é o grupo do Chris. Terminamos a varredura da fábrica. Não encontramos provas de ligações com a organização. Não foi o nosso dia de sorte. Consegui arranjar os documentos descrevendo alguns dos experimentos de Miranda. Provorando nossas hipóteses anteriores. Parece que ela se infectou com o mutamicento que lhe proporciona diversas habilidades, incluindo simulação. Ela pode controlar as próprias células para assumir a aparência de outras pessoas e objetos. Ela se disfarçou de Mia e infiltrou na residência Winters. O objetivo dela era, claro, sequestrar a Rose. Talvez pensasse que poderia controlar a bebê sem dificuldade se parecesse a mãe. Nosso ataque atrapalhou tudo, então ela simulou um cadáver. Em seguida, ela se reviveu no caminhão, matou todos a bordo e fugiu com a Rose. Os eventos não ocorreram como planejado, mas no fim das contas, ela ainda conseguiu o que queria. Até agora, chegou a hora de nos encontrar e mandar tudo pelos ares. Podemos acabar batendo com Heisenberg, mas acho que eu encontrei algo útil. Ela deixou um dos brinquedinhos largados por aí, inclusive feito de uma liga de metal e polimeros que ele não controla. Beleza. Então aqui é o seguinte, Heisenberg não consegue controlar esse tanque aqui porque ele é feito de um material especial que ele não consegue controlar. Sempre assim. Os poderes dele não são afetados nesse tanque, o que é muito bom. O que é bom demais, por sinal. E esse tanque é bom demais. E ainda ouvi gente falando que a gameplay nesse tanque não é legal. Isso é um baita de uma mentira. vamos salvar o jogo aqui porque agora vai dar ruim demais. Mas só vamos. Segurando o botãozinho aqui, esse é o momento também para você deixar aquele likezão nesse vídeo. Simbora. Uai. Defesa. Preparar canhão. Atirar. Disparar metralhadora. Metralhadora aqui, ó. E a mira tá com. Ah, faz um 360. Eu vou deixar recarregar o tiro para ficar no jeito, tá? Como é que eu sei que tá perto de carregar? Onde é que mostra? Bom, acho que vai dar certo. Aí, carregou. Você é meu maior de Kannada. Você vai sair de mim? Anders está? Eu vou deixar o trase. Carregou. A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos VAMOS NÓS, VIGAMOS! O que achou? Não é tanto! É? Ai de sangue, nunca vão me vencer! Essa história não é da vida! É isso! E sua morte sangrenta! Hahahaha! Que pena que sou seu único! VAMO LÁ! Impressionado! Agora mora na frente da sua frontearra! Calma! Não desiste! Aaaaaah! 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 O que é isso? Eu acho que a gente matou. Esse não pode ser o meu filho. É, esse eu fiz sim. Heisenberg é um inimigo muito interessante. Mas a Capcom não soube aproveitar esse inimigo. A verdade é essa. Ela não soube aproveitar. Logo após essas cenas a gente finaliza o vídeo. Uma baguncinha. Pra mim também. O Heisenberg, Jair. Você perdeu. O que vai fazer agora? Não sei. Mas vou salvar a Rose. Você nunca sabe de nada. Nem quando eu tomei o lugar da menina na sua casa. Pobre Ethan. Eu ia você! Eu ia a Rose! Chega! Lembra da Evelyn e do poder dela sobre o morro? Rose é a sucessora dela. Não. Rose é uma forma plena e verdadeira. Ela aprenderá a controlar as massas. E ela será minha. Vai tomar o cu, sua maluca! Vem na nossa frente. Ela era a bruxa da aldeia. Galera. Desde o início do jogo. Não tenho mais valor como o rato de laboratório. Miranda! Covarde! Aparece e me enfrenta! Não se preocupa. Sua morte será rápido. Você entrará com esses gatos de Megalus. Vou tirar a amostra do seu sangue para mais tarde. Quando raiar o dia, a cerimônia estará concluída. E eu terei me tornado mãe dela! Unidas pela eternidade no sangue! E sim, o Ethan morreu. Mas os sonhos podem mesmo virar. Receptáculo ou não. Mal posso esperar para rever minha filha legítima. Sim, ele morreu. Infelizmente, né? Fazer o que, né? Fui. 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 Obrigado.